Olá, primeiro ano! Vamos iniciar nossa aula de Geografia e vocês irão fazer a atividade das páginas 79 a 81. Vamos lá, turminha? Na página 79 é uma leitura que vocês irão fazer com o adulto, com o responsável em casa. E depois, no Zoom, nós iremos conversar o que vocês entenderam, o que vocês acharam desse texto, tá bom? Mulheres que constroem, ok, turminha? Vamos lá. Na página 80 e 81 é uma revisão, revendo o que aprendi. Número 1. Nós estamos aprendendo sobre profissões. Nós aprendemos que todas as profissões têm a sua importância, certo? Observe as imagens de diferentes trabalhadores. Escreva a profissão deles e converse com os colegas sobre a importância do trabalho de cada um. Iremos fazer no Zoom, tá, turminha? Complete as frases. A. Antônio trabalha construindo casas. Ele é? Jussara trabalha na escola preparando aulas e ensinando os alunos. Ela é? Gilberto trabalha principalmente no combate a incêndios. Ele é? Essa o Ian vai responder, né, Ian? A C. Bom, vamos lá. Na página 81, número 3. Pense na profissão das pessoas de sua convivência. Escolha uma delas e desenha trabalhando. Caso ela use algum instrumento ou equipamento especial para realizar o trabalho, desenho também. Quero só ver, capricho. Desenhou, pintou, certo? Pode até escrever do lado, né? O nome da profissão, tá bom? Qual profissão que é? Número 4. Que profissões você gostaria de exercer quando for adulto? Ah, eu quero só ver. Então, nos um, nós iremos corrigir e conversar, tá bom? Certo? Então, em geografia, é isso. Essa semana, a Tia Reis está enviando para vocês dois trabalhinhos, tá? O de arte e o de história. E nós finalizamos já os trabalhos, os primeiros trabalhos, tá bom? Aí, depois, na semana de prova, vai ter o segundo trabalho das outras matérias. Que nós temos duas provas, português e matemática. E os outros conteúdos, as outras matérias, são trabalhos, tá? Então, o primeiro já está feito de todos. Então, capricho, dá boa atenção. Qualquer dúvida, é só chamar a Tia Reis. Ok, turminha? Então, vamos lá. Bons estudos. E qualquer coisa, estou à disposição. Beijinhos.